Agora a gente está vendo em tudo quanto é produto, essas lupas. Elas nos ajudam a saber quais produtos são alto em gordura saturada, alto em açúcar e até mesmo alto em sódio. E a gente está encontrando muito dessas lupas nos sorvetes, tanto picolés quanto sorvetes de massa. Mas e aí, o que isso significa? Bom, significa que esses sorvetes têm um teor de gordura ou de açúcar maior do que o recomendado para uma boa saúde. Mas, como você está vendo nas imagens, eu obviamente que achei um sorvete que não tem nenhuma dessas lupas e é a melhor escolha que você possa fazer. São sorvetes incríveis, deliciosos, que não têm gordura hidrogenada, não têm corantes, aromatizantes. É fruta de verdade que eles usam. Eu fui lá na própria fábrica deles para mostrar tudo isso para vocês já e continuo indicando. É a Verolate, que tem em diversas lojas aqui em São Paulo, tem também no varejo, em diversos supermercados e eles entregam também na sua casa. Agora fica a minha indicação máxima e agora é com você fazer a melhor escolha do melhor sorvete que possa ter. E se é de verdade, é vero, latte.